...engraçadas de cães que provam o sabor de um limão. Dá uma olhada, ó. Boa, boa. Primeiro eles pensam que o limão é um brinquedo, William, mas quando experimentam, olha aí, ó. Ó, ó, esse daí, ó. Ele não sabe se ele vai perto, se ele vai longe, se ele fica, ó. Olha o que os caras estão pensando em fazer. O Pedro, o Pedro que gravou esse vídeo aí, mano. Ah, mas isso é coisa do Pedro, né? O Pedro fica ali no Lago do Arocha, ele mora no Lago do Arocha ali, ele fica ali experimentando o limão e fica, ó, fica inventando essas coisas. Dá uma olhada, olha os cachorrinhos, ó. Que barato, cara. Eu vou fazer isso lá em casa. Legal. Acho que não faz mal, né? Só faz, não faz. Não, não pode, tá bom. William, vou jogar pra você.